O segundo volume da coleção de textos políticos de Francisco Sá Carneiro, agora reeditado pelo Instituto, corresponde a um período relativamente curto em termos temporais. Começa em 1973, após a sua saída da Assembleia Nacional e termina em 74, na Revolução do 25 de Abril. O certo é que estes dois anos virão a revelar-se de enorme importância para o futuro político de Francisco Sá Carneiro e, com ele, para o futuro do nosso país. Sá Carneiro deixa a Assembleia Nacional desiludido, apercebendo-se da pouca abertura e até mesmo declarada hostilidade com que são acolhidas as propostas da ala liberal. Nas suas próprias palavras, recusa-se a ser um mero objeto decorativo. Nem todos compreendem os seus motivos. Há que eu critique por não ter ficado na Assembleia Nacional, tentando mudar o regime por dentro. Mas rapidamente se percebe que a renúncia a este cargo de deputado não equivale a uma desistência da intervenção política. Antes, pelo contrário, na coluna da opinião, vistos no Jornal Expresso, encontra um novo palco e é a partir deste espaço que passa a fazer com um redobrado entusiasmo a oposição ao regime, apesar da intensa censura de que passa a ser alvo. É neste período breve que a popularidade de Francisco Sá Carneiro cresce de uma forma exponencial, posicionando-se como um dos rostos mais visíveis da oposição. Possivelmente mesmo a mais visível. E mais tarde, perfilando-o como o candidato natural a liderar o país após o 25 de Abril. Mas é também nesta fase que se depara com enormes desafios na sua vida. Em particular, um grave acidente de automóvel que quase lhe custa a vida e que irá exigir uma lenta recuperação. Sabemos que foi uma fase em que, perante estas questões, Francisco Sá Carneiro chegou a temer não ter a energia necessária para se manter na linha da frente da luta pela democratização do país, pela legalização dos partidos políticos e a luta pela queda do regime. Diz-se mesmo que terá equacionado abandonar a política. Mas não o fez. Reuniu energias para se reerguer e voltou ao combate político. O resto é a história de Portugal. É a história desta jovem democracia que ajudaria a moldar nos seis anos seguintes. Este é o segundo volume das obras de Francisco Sá Carneiro e é um volume particularmente importante e significativo. É o fim do regime do Estado Novo, portanto é o fim da ditadura, em que Sá Carneiro deixa de acreditar na capacidade do regime se renovar, particularmente Marcelo Caetano. E também deixa de acreditar que o seu lugar no Parlamento sirva para muito. E faz uma série de textos notáveis. Ele tem um gravíssimo acidente de automóvel em Famalicão, recupera dele, começa a escrever na imprensa e isso dá um sinal de que para ele passa a ser mais importante contactar diretamente com as pessoas, através da imprensa, do que propriamente no Parlamento. E é muito curioso porque nessa altura ainda havia, até na oposição democrática, havia pessoas que acreditavam que o regime tinha capacidade de se autorreformar. Sá Carneiro demonstra nos seus textos que não, que não tinha, não acreditava nisso e acreditava sim que estava próximo o fim do regime e que Portugal iria acabar com esse, em Portugal iria acabar esse regime autoritário e o domínio do Estado e que iria caminhar para um regime democrático. Eu creio que é durante este período, Sá Carneiro tinha entrado na vida política há muito pouco tempo, cerca dois anos antes, mas é neste período que ele ganha o nome e passa a ser uma referência em Portugal, como um dos políticos de referência capazes de vir a ser muito importante nos anos que se segue. E eu creio que isso já transparece ao longo de todos estes textos, neste período determinante da vida de Francisco Sá Carneiro. Nasceu em Lisboa em setembro de 1937. Licenciou-se em direito. Filho de uma família com raízes na comunicação social, cedo começou a interessar-se pelo jornalismo, iniciando-se no Diário Popular. Em 1969, inicia um sólido trajeto político na oposição ao Estado Novo, integrando a ala liberal da Assembleia Nacional, onde, desafiando o conformismo dominante, visita presos políticos em Caxias e desgindo a defesa do respeito pelos direitos básicos. Olho, uma das memórias mais flagrantes e mais chocantes foi quando o Miller Guerra resolveu sair, na sequência da saída do Francisco Sá Carneiro, mas o Miller Guerra, o Francisco Sá Carneiro mandou uma carta e não pôs lá mais os pés. O Miller Guerra resolveu fazer um discurso de expedito e de denúncia e depois, quando eu saio da tribuna, estavam vários daqueles apoiantes completamente fascistas ou direitistas no regime, que queriam bater-lhe praticamente, e o Maguilhens Mota e eu, colocámos cada um do seu lado com uma espécie de guarda-costas do João Pedro Miller Guerra para evitar que houvesse tentativas físicas de manifestação de desagrado. Foi uma memória forte. E outra memória forte, e é bom também falar disso, porque tem a ver com esse período em que o Francisco Sá Carneiro já não está na Assembleia, é a eleição, que era por sufragem direto, do Presidente da República, que foi reeleito, como se sabe, o Almirante Américo Tomás, mas nós tentámos encontrar um candidato alternativo e não conseguimos, batemos à porta de... entendemos que devia ser alguém ligado às Forças Armadas e, portanto, com algum prestígio nessa área, até para fazer frente a outros candidatos que já é agrandido, que era o Almirante Tomás, e batemos à porta do Jornal Spínola e também, depois do Jornal Caludo da Riaga, mas nenhum nem outro aceitou. E o Francisco Sá Carneiro também esteve bastante envolvido nisso tudo. Propõe igualmente uma nova lei de imprensa que abolisse a censura. Em 71, subscreve um projeto de revisão constitucional. Em 73, funda o Semanário Expresso, que se torna um sucesso imediato, apesar da censura. Quem eram estes liberais que tomaram posse em 1969 na Assembleia Nacional? Conjunto de pessoas que acreditaram que Marcelo Caetano ia conseguir fazer uma mudança de regime no sentido da democracia de uma maneira pacífica e que, portanto, se dispuseram a colaborar para que tal acontecesse. Só que não aconteceu. E eram pessoas que se conheciam pouco. Conheciam alguns, mas muito poucos. Mesmo o Francisco Sá Carneiro não conhecia. tive a sorte, o privilégio de sermos companheiros de carteira. Eu sou Francisco Sá Carneiro, era Francisco Manuel. Estávamos ao lado um do outro e fomos ganhando intimidade e amizade ao longo daqueles anos e fomos trocando impressões, trocando ideias. A Liberal nunca foi um grupo organizado, mas foi um conjunto de pessoas que, por terem aceito o convite para integrarem como independentes as listas da, então, a União Nacional, que depois foi a ANP, se juntaram em várias iniciativas, nomeadamente na revisão constitucional, mas não só, a lei da imprensa, por exemplo, e outras, muitas. E também num certo debate sobre o futuro da guerra do ultramar e como é que iríamos acabar com essa guerra, que se juntaram porque tinham ideias parecidas, José Pedro Pinto Leite também, Milhares Mota, Milhares Guerra, Bosco Volta a Amaral e muitos mais. Alguns mais, não eram muitos, eram talvez mais uns cinco ou seis. E, portanto, tomámos iniciativas, quer legislativas, quer políticas, dentro da Assembleia Nacional, quer também de outras formas de cooperação, fazendo conferências, dando entrevistas, colaborando em livros. Eu, por exemplo, colaborei num livro chamado Ser ou Não Ser, pelo Partido Único, em que dizia que não devia haver um partido único, como é evidente. E, portanto, fomos avançando e fomos também criando laços de amizade entre algumas dessas pessoas. e a minha relação com o Francisco Sá Carneiro, que também foi muito fortalecida por uma viagem que fizemos à Angola como convidados, como membros da Assembleia Nacional, foi-se fortalecendo. E, portanto, é assim que, quando eu crio o Express, cujo primeiro número sai em janeiro de 73, o Francisco Sá Carneiro era um colunista semanal fixo com uma secção chamada Visto, e, assim, foi o titular dessa secção, até que tinha tido uma determinada altura. A censura cortava tanto o visto que ele quis desistir, dizendo que não vale a pena, não consigo, cortam-me tudo, tenho de escrever outro. E eu achei que era uma pena, perdemos-lhe como colaborador e conseguimos negociar uma tentativa de sucessão de alternativa, de alternância na titularidade do visto, em que uma semana era ele, outra semana era eu, outra semana era uma ganha de moto, outra semana era uma milagre de guerra. E assim fomos andando, um bocado às tribunções, porque também havia às vezes cortes em todos nós, não era só no Francisco Sá Carneiro, até o Expresso ganharam a liberdade com o 25 de Abril. Sou, na verdade, mais jornalista do que qualquer outra coisa, e por isso estou mais habituado a escrever do que a falar, pelo menos a falar na RTP, onde até aqui nunca tinha vindo, parece que estava na lista negra. Perdoar-me-ão, portanto, os lápis que vieram a cometer. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. A 6 de maio de 1974, com Sá Carneiro e Magalhães Mota, funda o PPD. Segue-se a luta pela implantação de uma sociedade verdadeiramente democrática ao nível económico, social e cultural. É eleito deputado em 75. Com a vitória da AD, exerce o cargo de Ministro de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Na sequência da tragédia de Camarate, é o Primeiro-Ministro dos 7º e 8º Governos Constitucionais. A Assembleia da República conclui a primeira revisão da Constituição. É criado o Tribunal Constitucional e dá-se início à flexibilização do sistema económico. É extinto o Conselho da Revolução. A sua agenda reformista não fica por aqui. Conclui as negociações que vão permitir a adesão de Portugal à então CEE. Iniciou o processo de normalização das relações com as ex-colónias. Lançou projetos estruturantes, como o de navegabilidade do Douro. Construiu as bases da abertura de setores da economia à iniciativa privada. Depois da liderança do Governo e do PSD, dedicou-se à vida empresarial que abraçou com igual sucesso e sentido de modernidade. Também estamos aqui para prestar homenagem, prestar um merecido tributo aos que, felizmente, estão vivos e deram ao PSD grande parte do seu esforço. Sacrificando muitas vezes noites daquelas infindáveis que todos nós conhecemos, convívios familiares, atividades profissionais, além dos riscos de integridade física que tantos de nós corremos em nome de uma causa em que acreditávamos e continuamos a acreditar. Sente que, de alguma forma, esse vosso esforço não era reconhecido no processo de democratização do regime? Eu acho que era, acho que era. E que isso também explica o êxito enorme que o PSD teve desde o primeiro momento. Porque nós conseguimos, nas primeiras eleições, para a Constituinte, se a memória não falha, cerca de 25%, o que é notável para um partido que até aí não existia, e ainda por cima com o Francisco Sacanero, com um dos problemas de saúde que teve, ausente da fase fundamental da campanha. E isso mostra que o partido tinha um lugar, como continua a ter hoje, que não era nem do lado comunista, escordista, etc., nem do lado da direita, e daí o certo medo da palavra liberal, porque a socialdemocracia não é propriamente o liberalismo. Por não pensarmos só em nós, por não sermos individualistas, por não lutarmos apenas por nós, pelos nossos interesses individuais, por isso, não somos liberais, somos sociais-democratas. E com um fortíssimo e caloroso aplauso, chamamos ao palco o Presidente da Comissão Coordenadora das Comemorações dos 40 Anos da Democracia, 40 anos do PSD, fundador do partido, e militante número 1, Dr. Francisco Pinto Balsemão. Um socialdemocrata convicto, um líder por natureza, um homem que atravessou algumas das décadas mais conturbadas da história moderna de Portugal, com destacada coragem, responsabilidade e sentido de missão únicos. Um homem que se bateu incessantemente pelo direito de acesso à informação e pelo dever de bem informar, pelos valores fundamentais da democracia. Um homem a quem hoje o seu partido dirige um profundo agradecimento. Francisco Pinto Balsemão. Muito obrigada. Obrigado. Nas eleições legislativas de 1969, começou a escrever-se a última página do Estado Novo. Mais de 40 anos depois de ter sido instaurado, o regime autoritário saído do golpe de Estado Militar de 28 de maio de 1926, conduziu Portugal a um beco sem saída. O início da guerra colonial em 1961 veio evidenciar as fragilidades políticas, sociais, económicas e culturais de um sistema fechado e irrepressivo. O retrato de Portugal no final da década de 60 colocava-nos ao nível das nações subdesenvolvidas. Milhões emigraram em busca de condições de vida dignas. Outros, ainda para fugir à repressão política, à guerra, ao marasmo cultural e ao analfabetismo forçado. A designação de Marcelo Caetano como presidente do Conselho de Ministros, em 1968, começou por gerar uma séria esperança de que algo poderia mudar. Outra janela de oportunidade foi aberta com o Conselho Vaticano II. Este quadro global serviu para aumentar as expectativas políticas da população nas eleições de 1969. Marcelo Caetano assegurou que o ato seria livre e recomendou ao secretário-executivo do Partido Único, Melo e Castro, que incorporasse nas listas da União Nacional um conjunto de personalidades independentes e críticas do regime. O grupo estreia-se na Assembleia Nacional a 25 de novembro de 1969, depois de um ato eleitoral em que participou pouco mais de um milhão de portugueses eleitores. Como escreveu José Magalhães Mota, outro dos liberais católicos, a ala liberal não era uma entidade coesa e organizada, até porque alguns deputados nem se conheciam pessoalmente. Porém, partilhavam a mesma consciência política e a mesma vontade de pôr termo às prisões políticas e à guerra no ultramar, democratizando o regime para Portugal deixar de estar na cauda da Europa. Apesar da heterogeneidade, o grupo distingue-se de imediato com um conjunto de propostas que agitam o panorama político. A coragem pessoal e política de Pinto Balsemão, Sá Carneiro e Correia da Cunha ficou bem vincada quando visitaram presos políticos em Caxias ou quando os dois primeiros propõem uma nova lei de imprensa que abolisse a censura. Miller Guerra Bastonário da Ordem dos Médicos Combate por reformas no ensino e na saúde A defesa das cooperativas As críticas constantes à repressão policial dos movimentos estudantis e cívicos A denúncia da situação dos presos políticos A defesa do respeito pelos seus direitos como a presença de advogado durante os interrogatórios foram matérias propostas pela ala liberal durante a legislatura 1969-1973 Assim como a lei da liberdade religiosa da assistência social do direito à habitação e ordenamento do território A modernização da economia A abolição do condicionamento industrial e a aproximação de Portugal à Europa Ocidental no quadro da EFTA e do mercado comum maioritariamente propostas por Magalhães Mota que presida a recém-criada SEDES Associação para o Desenvolvimento Económico e Social Em junho de 1971 é apresentado um projeto de revisão constitucional subscrito por 13 deputados independentes e que foi ignorado pelos deputados situacionistas Em janeiro de 1972 numa entrevista ao jornal República e embora falando a título pessoal Sá Carneiro acaba por fazer uma primeira abordagem orgânica à linha de pensamento político prevalecente na ala liberal Se amanhã me pudesse enquadrar em qualquer partido dentro dos quadros da Europa Ocidental iria mais para um partido social-democrata Outros setores da sociedade e várias individualidades revêm-se nesta dinâmica regeneradora muitos deles futuros militantes do primeira hora do PPD A resignação de dois deputados liberais Sá Carneiro e Miller Guerra em janeiro de 1973 foi rodeado de forte repercussão pública nesse mesmo ano Outros como Francisco Pinto Balsemão e Mota Amaral ficaram em São Bento para continuar a denunciar a incapacidade do regime em democratizar-se Ainda assim as pequenas vitórias pontuais alcançadas permitiram que alguns diplomas apresentados pelo governo se tornassem menos restritivos para os portugueses Hoje, 45 anos depois começa a ser reconhecido o papel da ala liberal na oposição pública ao regime Isto num tempo em que todas as tentativas de democratização propostas acabaram por esbarrar na ambiguidade de Marcelo Caetano e dos últimos herdeiros do salazarismo Mas o espírito das propostas e a sua ação política viria já depois do 25 de Abril a recolher uma significativa adesão junto dos portugueses A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE